Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha a imagem do Motolink da Nova TV, imagem de Midiou no Muro. Já já Midiou no Muro vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Também acompanhando Midiou no Muro, a nossa cinegrafista Penélope. Já já Midiou no Muro vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Midiou no Muro, na escuta... Escuta, Marconi. Jolo Muro, traga informações ao telespectador da Nova TV a respeito dessa ocorrência. Afirmativo, Marconi, os homens do 6GBM foram acionados por funcionários do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente porque em sua sede estava acontecendo uma situação de uma família, de um membro de uma família que estava sendo recebido pelo Conselho Tutelar e começou a se sentir indisposto e acabou tendo uma crise nervosa. informações, então, do Motolink na Nova TV que trata-se de uma menor, de uma adolescente que teve uma crise nervosa no Conselho Tutelar. O corpo de bombeiro está sendo chamado a fim de que possa ajudar tanto do ponto de vista médico como também do ponto de vista a fim de salvaguardar a segurança da menor, também dos funcionários, uma vez que essa menor está completamente alterada. Penélope, na escuta... Na escuta, Marconi... É uma ocorrência rara em relação à menor em que essa menor, informações trazidas até o momento, ela surtou. Afirmativo, Marconi, mas tem acontecido constantemente em Nova Friburgo surtos psicológicos. Por quê? Desde 11 de janeiro que a gente está vendo esses surtos psicológicos tanto em adolescentes como em adultos. A gente pede à população de Nova Friburgo que tenha o máximo de paciência com os nossos jovens esteja sempre vigilante. A gente sabe que é um fato isolado, muitas das vezes, a indisposição da família em relação ao pai, à mãe, separação. Isso pode causar distúrbios psicológicos à criança, o que pode levar a esse tipo de surto. De qualquer forma, a gente tem o objetivo de levar essa informação a toda a comunidade. A gente sabe que é uma menor de 16 anos de idade. Já há uma formação e também uma visão de mundo, uma estrutura maior do que tange do ponto de vista psicológico. A gente vai ficar na torcida. O corpo de bombeiros são homens e mulheres preparados. Com certeza vão dar uma solução plausível para esse fato, Mediolomu. Realmente, Marconi, a menor junto com um familiar será levado ao Hall Sertã, onde vai receber todo o atendimento e um acompanhamento. O fato positivo é a velocidade que o corpo de bombeiros, o pessoal do Certeza de M&M, chegou ao local, evitando a possibilidade de alguém se ferir, porque a jovem estava bastante alterada. E o ponto que nos deixa bastante preocupados é o que diz respeito a esses surtos psicológicos que vêm acontecendo com muita frequência em nosso município, Marconi. Infelizmente, ainda não temos uma estrutura que possa atender essas pessoas. Nós temos bastantes pessoas que têm problemas psicológicos e que ficam vagando por nossas estradas, por nossas vias, tanto nos bairros distantes como também no centro da cidade. Isso, com certeza, preocupa todos nós e pode causar uma situação ainda mais grave, um atropelamento, atrapalhando a vida não só dessa família que já sofre bastante com esse ente que tem problemas psicológicos, mas também aquele friburguense que está indo cumprir com o seu dever, trabalhar e pagar por seus impostos e até mesmo buscar realizar os seus sonhos, que acaba sendo envolvido numa situação complicada no que diz respeito a essas pessoas que ficam vagando pelas nossas ruas e avenidas. Nós temos também a questão de 11 de setembro, o maior atentado terrorista da história do nosso planeta em que os moradores, os cidadãos de Nova Iorque passaram a ter diversos problemas psicológicos, depressivos, também até a questão de fertilização, no que tange a taxa de natalidade, houve uma alteração. E Nova Friburgo não foi uma intervenção humana, mas uma intervenção da natureza que houve a maior tragédia da história desse país. Essas sequelas ficam em todos nós, não só a questão daqueles que têm distúrbio psicológico, que não suportam a pressão, mas também a gente acaba recebendo esse impacto. Quem não ficou chocado, não ficou abalado em função da tragédia de 12 de janeiro de 2012. A gente fica na torcida que essa jovem possa ter a paz, a tranquilidade de espírito e volte para o seu seio familiar, trazendo muito amor e admiração a toda a família e a seus irmãos. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto